Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal. Esse é o nosso destino para o meio doméstico. Cuidado com o like das pessoas. Pessoal, hoje nós vamos estar tendo a estar limpando o armário rápido, tá? Pessoal, então você vem de lá para cá. Vou começar primeiro desocupando a pia. Pessoal, a pia já está desocupada, já está desobstruída, não tem vasilha, não tem nada. Para poder estar impedindo, daí você está limpando bem rápido. Então, vamos para o passo número um, pessoal. Você vai desocupar de baixo para cima e de cima para baixo, ok? Então, vamos lá. Prontinho, pessoal. Já desobstruído. Gastou praticamente quase cinco minutos para poder estar desobstruído, só para desobstruir. Então, você já imagina o tanto que demora, né? Então, pessoal, vocês vão com uma bucha, viu? Praticamente seco, ou um pano praticamente seco. Só que hoje eu vou estar usando uma bucha, vou deixar de molho a parte aqui de baixo, aqui, ó. Vou deixar de molho. Que é onde bate mais gordura. Mas praticamente seco, seco, seco mesmo. Tá? Tem que ser muito seco, não pode ser molhado não, porque só mancha. Como é a parte que bate gordura, eu vou ter que limpar com bucha e limpar depois com pano. Então, pessoal, ali já está de molho, então eu vou para dentro do armário. Pessoal, papel de lembrete, que você não pode sumir, esquecer de jeito nenhum, é bom você deixar onde você pôs. Então, vamos lá. O pessoal já fica com pano na mão, para poder estar agilizando. Pessoal, a bucha não pode estar molhada de jeito nenhum, se ela estiver molhada, a ponto de sair água, vai estragar o armário de vocês. Prontinho. Prontinho. Agora, pessoal, esse lugar aqui já está desobstruído. Se eu quiser guardar, eu guardo. Aproveite que você está em cima, já limpe tudo que dá para limpar. Agora, um conselho que eu dou para vocês passarem em madeira, creme de cabelo, tá? Quando você passa, é como se você estivesse passando no stramodo. Por quê? Porque o sabão, ele resseca a madeira, né? E o creme, ele está hidratando. Ou então, no stramodo. Se você estiver no stramodo, você é no stramodo. Pronto. Aqui, ok? Pessoal, cuidado com o acidente. Lugar alto, você... É melhor você deixar de limpar do que você acidentar. Prontinho. Você arreda a cadeira, mas não arrisca. Porque, querendo ou não, um acidente dá muito prejuízo. Viu? Muito prejuízo mesmo. Pessoal, eu estou usando pasta brilho. Porque a pasta brilho tem bicarbonato. Sal, né? E ajuda muito. Aí está limpando mais rápido. Então, pessoal, aqui está ok. Está bem para ver. Sal nada, né? Tem que levantar essa câmera de novo, mas só que não vai dar para ver a pilha. Espera aí. Olha aqui, pessoal. Dá para ver melhor agora, não está? Então, volta. Então, aqui, pessoal. Nós vamos estar limpando a parte lá de fora, porque é a parte de cima. Certo? O pessoal não precisa nem de ficar lavando bucha, não. Somente vocês estarem passando verde, tá? Aqui, ó. Você quer verde. O que é esse verde? É simplesmente detergente, um copo de detergente, um copo de desinfetante e completar o litro com água. Fazendo assim, pessoal, vocês vão lavar, limpar bem rápido e ainda perfumar ainda. Pessoal, aproveita que vocês já estão perto, na parte de cima, já dá um tapa na cerâmica, na parte que está com gordura, para vocês estarem eliminando o serviço duplo. Afasta de cima, você já libera do armário todo de cima, que aí você fica livre. Pronto. Aí você lava o pano rapidão, já dá um tapa também na janela, somente com enriquecido com a veja, para tirar a gordura. Depois, pessoal, vocês voltam liberando dentro do armário na parte de baixo. A parte de cima já está ok. A parte de cima já está ok. A parte de cima já está ok. Somente com água agora, para poder tirar as manchas. Passa um pano e passa um pano de prato praticamente seco. Prontinho. Agora dá um tapa aqui de uma vez também. Usa a pasta brilho. Tem receitinha no canal, pessoal, como vocês estão usando a pasta brilho. Eu acendi a luz aqui, mas está bem escuro ainda. Pessoal, onde nasceram que tiver um pouquinho sujo, você já dá um tapa lá para não acumular, viu? Já parte com o armário depois que você viu o sujeiro. Porque aí você tem pelo menos dez por cento já menos de serviço acumulado para você ir. Então, pronto aqui. O bucho é seco, viu? Praticamente seco. Não pode ficar úmida, não. Se umedecer, você vai estragar o armário. Pronto. Passou o pano molhado, pessoal, imediatamente já passa o pano seco. Eu vou explicar por quê. Na verdade, esses armários nossos é simplesmente compressado. Se você deixar ele molhado, o que vai acontecer? Você vai estragar o armário de vocês que é muito caro. Armário é um item muito caro. Passou ele de duzentos reais, é caro, pessoal. Passou ele de duzentos reais, é caro, pessoal. Pronto. Então, aqui, tá ok? Liberado, agora você tá aguardando. Marmita, pessoal, tem que ficar acessível a vocês. Se vocês não deixar acessível, vocês vão sofrer na hora de fazer marmita pros filhos, né? Se vocês fazem marmita, quem faz marmita e sabe o que é isso. Aí, pessoal, aqui tá ok. A marmita também tá ok, guardada. Agora, vamos estar liberando aqui a parte de temperos, que é a parte que suja bastante. Aqui já tá de molho, ó. Pessoal, vou dar um pause pra tirar, pra não ficar o vídeo muito longo. É rapidão que tira. Prontinho, já desobstruído. Pasta brilho, pessoal, que é o que vai tirar mais gordura, viu? Vai tirar mais gordura e puxa seca, praticamente. O pasta brilho é suficiente, o pano molhado é suficiente, o pano tá molhado não tá úmido, viu? É o suficiente pra tirar a gordura todinha. Prontinho. Pronto. Limpo. Pessoal, enumere os armários pra vocês que estão limpando. Pra vocês não estarem esquecendo. Tipo o quê? Aqui, pessoal, é só coisa guardada. Então, só limpa lá de fora. Tá limpinho aqui. Certo? Aqui, é só coisa guardada. Aqui, já tá limpo. Somente você tá guardando também. Aí, você vai enumerando assim, ó. Fazendo o que? Círculo. Tá vendo aqui? Você faz o que? Círculo. Limpou aqui, aí você já vem pra cá, fazendo esse círculo. E aí, você faz rápido, porque você já sabe o passo a seguir. Aí, você não se complica. Porque é muito serviço. Pronto. Liberado aqui. Ok? Ó, agora... Como aqui, passa uma bucha um pouquinho, com bastante sabão, mais molhadinho. Por causa da gordura, né? Porque é gordura aqui, debaixo do fogão, todo mundo sabe, né? A parte mais do que, Germacuzinho, é limpa a cerâmica. A Mari não é tanto, não. Mas cerâmica é só Jesus. Só a dona de casa que sabe. Ó, pasta brilho, tem receita no canal. Arranca gordura e tudo, facinho. É só pegar a receita aí, pessoal. Porque se eu falar, vai ficar longe pra vocês ouvirem. Ó. Prontinho. Agora, pessoal, aqui, eu já tenho que guardar. Por quê? Aqui, ó. Querendo ou não, essa parte aqui, eu tenho acesso praticamente quase todo dia, eu tenho que limpar. Certo? Porque eu tiro a mercadoria, o que tá aqui dentro, coloco em cima da pia, coloco aqui, coloco em cima da pia, coloco aqui. Então, acaba o sujeito da pia, de vez em quando, subindo pra cá. Então, aqui tá de molho ainda, vai ficar de molho. Ah, pessoal, eu coloco pano de prato no armário pra não estragar, viu? Eu faço isso, isso aqui é um hábito, viu? Quem guarda tem, né? Ó. Sal aberto, que não pode sumir. Tem que ficar sempre sem filhos demais da família, né? Meu óleo, que é o óleo que eu faço feijão, carne e verdura. Tempera de sal. Pessoal, isso aqui é mel, viu? Mel de frutas, tem receita no canal aí. Muito bom. Tá com problema na garganta, precisa de fazer um chá, só você está pegando receita aí e fazendo. Com quais frutos você pode fazer? Você pode fazer com maçã, com abacaxi, com laranja, só não pode fazer com o quê? Com abacaxi, banana, e não pode fazer não. Tem receita no canal, como está fazendo. Prontinho, aqui também já está ok, limpinho, limpinho, pessoal. Então, quer dizer o quê? Aqui, eu estou tranquila. Pessoal, aquilo que você usa de vez em quando, você põe para cima, no lugar que você menos usa. Aquilo que você usa direto, você põe acessível, direto na mão. Tem aqui, ok? Agora, vamos para cá, né? Aqui é tudo coisa grande, pessoal, é rapidão para tirar. Os armários, se você olhar, só falta mesmo a parte de cima, a parte superior. E é muito, muito rápido. Pasta brilho, mesmo aqui, e pano molhado, pessoal. Pano molhado. Pessoal, o que é meu pano molhado? 0,800. Meu pano molhado. O que vocês imaginam que é? 0,0800. Prontinho. Aqui está ok. Aqui é somente o tapinha mesmo, está vendo? Muito, muito rápido. Por quê? Porque aqui já está... Já está praticamente limpo, né? Porque aqui não entra gordura, certo? Ó. Aquilo que não usa no fundo. No fundo, para não te atrapalhar. Porque aí o armário trabalha, você farou. Aí, pessoal, mais um local liberado. Então, você vai vindo para cá, ó. Aqui, pessoal, eu não uso. Então, fica somente lá de fora, pendente a limpar. Lavo o pano novamente, para ele fazer ficar limpinho. Viu? Pessoal, e o caldo, o preço que sai. Vocês não fazem ideia. Então, agora, nós vamos estudando um tapa do lado de fora. Olha. E já vamos estar secando. Viu? Aí, gordura aqui. Pasta brilho com a bucha. Somente isso, pessoal. Pasta brilho com a bucha seca. Dá uma olhada. Por quê? Porque se você passar molhada, vai estragar seu armário. dinheirista, pessoal, que mexe com a limpeza. O pessoal, deixa eu pôr o bílio para fora. Já volto. Pega só um minutinho, porque o bílio está latindo. Minha menina prende ele aqui dentro para ela conseguir sair, porque ele vai atrás dela. Pronto. Aqui está ok. Tá. Mas falta secar, senão vai estragar barbá. Não pode estragar de jeito nenhum. Pessoal, eu amo esse vestido, viu? Esse vestido que é vestido de frio. Tá? Então, vocês vão viver muito com ele. Nessa época de frio, nossa, é só dar ele na praça. Aqui em casa, eles quase morrem com esse vestido. eles vão poder esse vestido. Aí, meus meninos, sai e eu ponho ele mesmo. Próximo aqui. Já volto. Só vou pôr o bílio para fora. Prontinho, pessoal. Já está aqui o bílio na rua lá, mas, Alexi... Pessoal, aqui não tem asfalto não, viu? Aqui é... Rui de terra. Não tem movimento, não. Aí, aqui o... O bílio, Alexi... Os cachorros daqui, o pessoal fica na rua. Aqui não é apartamento, nem nada, não. Aí, pessoal. Aqui, ó. Apresentando ele, dia das mães do meu filho. E Jonathan. Aí, pessoal. Aqui, ó. Eu ponho um pano de prato, já falei para vocês, né? Meu pano de prato é limpinho. Viu que a última limpeza de armário eu pus para vocês verem. Somente pasta brilha e bucho, pessoal. Mais nada. Para tirar gordura. Viu? Somente isso. Pessoal, pega o passe da brilha no canal. Muito bom. Eu não vou... Aí, eu pus o bílio para fora. Vem, Alexi... Como que trabalham? Tem jeito, pessoal? Tem jeito, não. Chamam a Lorena. Lorena não foi.